Olá, você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, hoje vamos falar sobre a Rio Mais 20. Explica pra gente qual a importância desse encontro. Olha, Luciano, esse encontro é muito importante. Representantes de 190 países estarão no Rio de Janeiro para a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que vai discutir o futuro do nosso planeta. A partir de quarta-feira, na reunião de cúpula da Conferência Rio Mais 20, nós vamos ter 94 chefes de Estado e de Governo. Além deles, trabalhadores, cientistas, empresários, comunidades indígenas e organizações não governamentais de todo o mundo estarão participando da Rio Mais 20. Todos estão em busca de um caminho para que os países possam manter o crescimento econômico com inclusão social e, ao mesmo tempo, proteger e preservar o meio ambiente. Desenvolvimento Sustentável é isso, Luciano. São esses três verbos. Crescer, incluir e proteger. Essas três ações combinadas não apenas são desejáveis, elas são possíveis. E por que a Conferência se chama Rio Mais 20, Presidenta? Olha, Luciano, essa Conferência chama-se Rio Mais 20 porque ela acontece 20 anos depois da Rio 92, que foi um dos maiores e mais importantes eventos já realizados para discutir a questão do meio ambiente do planeta. Sabe, Luciano, a Rio 92 foi o primeiro passo dado para incluir na agenda dos países a proteção ao meio ambiente. Vinte anos depois, o que a gente constata? Que houve avanços importantes, mas também que ainda há muito a ser feito. Agora, na Rio Mais 20, os países vão discutir novos caminhos e assumir responsabilidades para alcançar o desenvolvimento sustentável. Essas responsabilidades são comuns a todos, mas têm que ser diferenciadas, de acordo com a situação econômica, social e cultural de cada país. O Brasil tem muitas experiências interessantes a apresentar na Rio Mais 20, especialmente na área da energia renovável, não é, Presidenta? Com certeza, Luciano, com certeza. O Brasil tem iniciativas muito importantes que são exemplos para todo mundo no uso de energia renovável, especialmente no uso de combustível para transporte. O melhor exemplo disso, Luciano, é o etanol. Não sei se você sabe, mas as vans que estão transportando as delegações estrangeiras durante a conferência funcionam com um combustível de etanol de segunda geração, desenvolvido pela Petrobras. Veja só que interessante, Luciano. Esse etanol é feito com bagaço da cana-de-açúcar, uma parte da cana que seria jogada fora ou queimada. Com esse novo combustível, aproveitamos melhor a cana e, com a mesma área plantada, vamos produzir 40% a mais de etanol. Mas o que é mais importante, Luciano, se você pode usar o bagaço de cana para produzir etanol, você pode usar o resto de qualquer outra produção de alimentos para produzir energia. Por quê? Porque este processo transforma celulose em açúcar e, assim, em etanol. E isso, Luciano, é uma revolução. Esse novo etanol é resultado de oito anos de pesquisa da Petrobras. Ele vai estar disponível nos postos de combustíveis brasileiros daqui a três anos. Portanto, essa é uma experiência piloto que nós colocamos com muito orgulho na Rio Mais 20. É uma demonstração da nossa capacidade de desenvolver tecnologias em favor do meio ambiente. E o que mais nós vamos apresentar na Rio Mais 20? Vamos mostrar, Luciano, que o nosso crescimento econômico é baseado em energia limpa e renovável, produzida por usinas hidrelétricas e por biocombustíveis. E é por isso que hoje, 45% dessa energia que nós usamos, tanto para gerar luz elétrica, quanto para mover nossos automóveis e nossas máquinas, é renovável. Um percentual que nos deixa muito à frente do resto do mundo, que tem uma matriz concentrada em fontes fósseis e fíceis de energia. Ou seja, em energia de carvão, petróleo ou energia nuclear. Veja só a diferença. A média internacional do uso de fontes renováveis é 13%. O Brasil também vai mostrar a nossa mais valiosa experiência, reconhecida mundialmente, que foi reduzir a pobreza com crescimento econômico e proteção ao meio ambiente. Vamos mostrar, Luciano, que o Brasil dá uma contribuição muito importante para alimentar a humanidade, pois é um dos três maiores produtores de alimento do planeta e tem as maiores reservas de água doce da Terra. Somos grandes produtores agrícolas e plantamos com alta produtividade sem destruir o meio ambiente. Isso é sustentabilidade. Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano. Boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta E aí Obrigado.